O Pato 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 Olha, está chovendo na roseira Que só dá rosa, mas não cheira A frescura das cor das unidas Que é de Luísa, que é de Paulinho Que é de João, que é de ninguém Pétalas de rosas carregadas pelo rio Um amor tão puro carregou o pensamento Olha, um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado Adivinhou a primavera Olha, que chuva boa, talenteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa, criadeira Que molha a terra, que enche o rio Que lava o céu Que traz o azul Que vem molhar minha roseira Olha, o jazmineiro está florido E o riachinho de água esperta Se lança em vasto rio de alguns caos Ah, você é de ninguém Ah, você é de ninguém Ah, você é de ninguém É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de topo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É a juro escuro, é conversa riqueira É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a mastradeira, passarinho na mão Pedra da pirandeira, é uma ave no céu É uma ave no chão, é um regate, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, o desgosto, é um pouco sozinho É um estrepe, é um trevo É uma ponte, é um ponte É um fio, é um gão É uma ponte, é um ponte É um peixe, é um gesto É uma rada brilhando É a luz da manhã É o tichoro chegando É a lente, é o dia É o fim da putada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, o corpo na cama É o carro de sal, é a lama, é a lama É um vaso, é uma fonte É um saco, é uma rada É um resto de mar Na luz da manhã São as águas de mar Tu fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de mar Tu fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É só é pau É pedra É o fim Do caminho É o resto De pouco É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sábado É uma rã É um belo horizonte É uma pedra São as águas de mar Tu fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Pau Pedra Vinho Vinho Reste Oco Oco Vinho Águro Vidro Vida Oco Oco Aço São as águas de mar Tu fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Badaba 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 Tudo verá, virei a tuar A minha tristeza diz a ele que sem ele não pode ser Diz-lhe numa prece que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que Sem ele não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim E é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Apertado assim, calado assim, calado assim Apertado assim, calado assim Mas se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim E é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Não quero mais Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você vir